beleza galerinha agora tô gravando com a câmera câmera kodak dá um visãozinho pra vocês aqui agora dá pra aproximar legal exibir as montanhas lá olha só vamos ver se tem alguém esquiando lá em cima olha só aquela parte ele tem um sol olha que bonito ver se consigo chegar bem próximo lá você tá é doido que se jogava de cima galera olha só que bonito aqui vou dar um 360 aqui pra vocês dar uma olhada interlac parte da suíça alemã aquela bandeira que tem um rosto lá é a bandeira do cantão de berna que é essa aqui ó olha só top né eu já filmei bastante aqui vou pra outra parte agora ali tem mais uns detalhes sobre o lago nessa placa ó explicando aquela vilazinha ali ó legal né interlac 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 o alemã fala interlac interlac mesmo nem diz meu amigo lá do paisa onde interlac olha só legal né tira mais umas fotos e bora sai pra outro lugar te e me te te